Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então, aqui em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Luiz Samiossa falando, LT Moto Vlog. Quero rapidamente deixar o recado, agradecer a todos os participantes do nosso quadro, os amigos que o YouTube me deu. Estamos hoje chegando no quarto capítulo, então eu deixo um agradecimento especial a todo mundo. O quarto capítulo está legal, mais gente nova para conhecer. Assista até o final, tem um recadinho no final. E quero aproveitar e deixar uma mensagem especial para um grande amigo do muito longe, muito longe daqui, ok? Então, special thanks to Skywaver 400 LTD ABS, for the support and sending your video direct from Japan. I appreciate very, very much. Thank you for all. Obrigado a todos e até a próxima. Fui! Olá,こんにちは.日本の Skyweb Channel do Nibuです. はい,今回ですね,このようなブラジルのチャンネルにですね, ビデオを投稿させていただくということで、とても光栄に思っています。 私がですね、YouTubeをですね、やるきっかけになったのはですね、私が 心筋梗塞でですね、3回ほど入院してるんですけども、その入院してる間にですね、 これまで何もこう、なんて言うんですかね、残すようなものがなかったので、 YouTubeの方にですね、自分がこれから、新規高速から今復帰してるんですけど、 生還してるんですけども、どうなるかわからないので、 まあそういう意味でですね、アーカイブ、自分自身のアーカイブということでですね、 始めました。で、やっぱりもうオートバイがですね、好きなので、 オートバイの旅のビデオですね、いわゆる元ブログっていうことになるんでしょうか。 をですね、やり始めたということですね。 で、まあもともとそもそもはですね、自分自身の旅の記録ということで、 YouTubeの方にですね、保管しておくっていう意味合いで、最初はしたんですけども、 結構あの、ご覧いただける方がいらっしゃるので、 そういう意味で見せるようなですね、動画にだんだん変わってきたということで、 まあこれからもですね、私はオートバイに乗れなくなると、 まあ終わりなんかなと思ってるんで、 えー、これからもですね、えー、 オートバイに乗っていきたいなというふうに思っています。 はい。 引き続き良ければですね、あのー、日本のチャンネルですけども、 あのー、日本の、えー、見どころじゃないですけど、 あのー、ローカルな、ローカルな見どころですね、 えー、いろいろと紹介したいなと思ってますので、 引き続きよろしくお願いします。 それではまた、さようなら。 emfound darOLLれます。 蒼さんの皆様 нашего 이걸、 東京の山とDalosですよ。 お好きという言い方が行します。 今回は219人、 ビデオ町の波形を見てみましょう。 イ続きコれるカーニを witness黒いでないです。 にもって来たことがで? 空気に入ってまさを 入りさないこともできたんですけどね。 do Fabinho da Hornet, do Donuts, do Rex, do EVT, do Motoki Cachorro, esses ai que comecei assistindo. Meu canal eu fiz foi em 2011, mas o primeiro vídeo que eu botei foi em 2015, mas o que eu investi mesmo foi em 2017, ano passado, abril de 2017 que eu comecei a investir no canal e comecei a gravar, para manter meu canal no Youtube, eu comecei a gravar meu dia a dia, mostrar meus passeios, mostrar meus passeios por onde eu vou, mostrar para todos, para todos sentirem a mesma emoção que eu sinto quando eu conheço um novo lugar, isso que me motiva, e principalmente o que me motiva mais é a amizade feita pelo Youtube, inclusive o Luiz Tamioso foi um das amizades que eu fiz, que eu conheci através do Youtube, os inscritos que comentam nos meus vídeos, isso eu tento responder a cada um, cada um deles eu tento responder, e os inscritos que me encontram na rua, que me conhecem através do canal, isso não tem preço, isso realmente não tem preço, o cara fica tri feliz por causa disso, dos inscritos que conhecem através do seu trabalho no Youtube, isso é gratificante. mas é isso ai então, esse é um resumo do que me motiva a gravar e manter meu canal, esse é um dos, se fosse falar todas, ia dar um vídeo só ai, ia dar só um vídeo ai, mas é isso ai, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, o famoso joinha, que o vídeo ta pago, e a até o próximo vídeo, valeu, fui! é isso ai Luiz, um grande abraço do Pastor Vlog MotoVlog aqui da cidade de Goiânia, então vou lá na sua pergunta, o que me motiva a gravar vídeos pro Youtube? a primeira coisa que eu quero dizer pra você é a Palavra de Deus a Bíblia diz em Marcos 16, reciclo 15 e de pregar o evangelho a toda criatura aquele que crer e for batizado será salvo então a minha alegria de gravar vídeos pro Youtube é porque eu estou pregando a Palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que um espada e dois gumes então Luiz, eu tenho visto várias pessoas louvando, glorificando a Deus, porque através da Palavra que saiu da minha boca, elas voltaram pro evangelho, muitos converteram tiveram os seus lares abençoados, os que estavam enfermos tiveram a saúde em nome de Jesus outra coisa que me motiva a continuar agravando pro Youtube, é a amizade Luiz, por exemplo a sua, é uma você mora lá em Farropilha Rio Grande do Sul, eu moro aqui no Sudeste, Minas Gerais o interessante do Youtube que liga Norte, Sul, Leste e Oeste então, o que que a gente aprende aqui? a gente aprende aqui que a gente ganha muitos amigos amigos distantes, mas que ao mesmo tempo está tão perto da gente e como eu falo de pastor vlog e motovlog, meu nome é Márcio Antônio Vieira eu prego o evangelho, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 4, versículo 2 nós temos pregado a tempo e fora de tempo, porque então, não é só dentro da igreja que eu quero pregar, então quando eu vi muitos motociclistas, eu amo moto né, eu pensei comigo, porque então não pregar também em cima de uma motocicleta, e quando eu comecei a conversar com amigos eu vi as câmeras e falei Deus tocou em mim, grava pregando em cima de uma motocicleta, eu te falo que não é fácil, porque eu não preparo esboço, não preparo a pregação vem tudo na hora, outra coisa que eu acho tão maravilhoso a gente gravar, né, no Youtube é que a gente vai conseguindo grandes amigos em rolés, né, a gente passa compartilhar amizade, a gente vai em lugares bonitos, a gente revê valores das pessoas, é isso aí e a minha maior alegria não é por causa de dinheiro, é porque na realidade eu tô cumprindo o índice de Jesus, e que Deus te abençoe Luiz, você, toda tua família, em nome de Jesus Nazaré e todos os seus inscritos, que Deus os abençoe em nome de Jesus Luiz, Luiz Luiz, Luiz é um Luiz Tamioso, né, uma pessoa que eu conheci no Youtube, né, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda mas a gente conhece as pessoas do bem só em você manter contato mesmo de longe, mesmo virtualmente a gente conhece então eu tô aqui, porque ele me fez uma pergunta é, pra participar do do canal dele, né como assim? o que era que me motivava a gravar vídeos pra o Youtube? primeiro, né obrigado a vocês todos aí que estão acompanhando, né, o canal do Luiz, né todo mundo, eu sou o Motoca Viçosa de Alagoas é, primeiro do que tudo eu comecei a gravar vídeos, porque eu achava bonito, né aqueles caras lá de São Paulo, uau andando no trânsito fazendo aquelas viagens pra fora do Brasil, eu achava aquilo tudo lindo e depois foi passando o tempo, né e eu descobri que o Youtube não só é isso, o Youtube tem mais coisas por exemplo hoje, o que me motiva a gravar vídeos é, a satisfação de ter isso aqui, ó tá vendo esse pessoal que tá aqui todinho aqui, ó são amigos amigos que eu conquistei no Youtube pessoas que eu nunca imaginava de conhecer na vida hoje, eu tenho o número das pessoas eu converso com as pessoas onde eu vou sou bem recepcionado e hoje mesmo antes de gravar esse vídeo aqui o Antônio do canal estilo em duas rodas que tá aqui comigo que veio pra esse passeio pras piscinas naturais aqui em Corulipe ele me entregou uns adesivos, né do Luiz Tamiosso adesivo pulseirinha e isso devido ao Youtube e hoje a motivação que eu tenho de fazer vídeos primeiro fazer amizade eu não penso em ficar famoso eu não penso em ganhar dinheiro com o Youtube nada disso eu acho que só quem ganha dinheiro com o Youtube é quem tem milhões de inscritos e eu não pretendo chegar a isso tudo mas eu comecei também a fazer vídeo no Youtube porque eu queria deixar um pouquinho da minha vida do que eu gosto de fazer no dia a dia guardado pra os meus filhos os meus netos pra qualquer pessoa que quiser acompanhar não ando falando mal de ninguém não sou melhor do que ninguém e o que me motiva a fazer vídeo no Youtube é isso é amizade tá aqui ó o Valmir do canal Medim Brasil tá aqui comigo tá o Carlos Maceió que é um amigão meu não veio pro passeio mas é eu sempre tenho contato com ele é uma pessoa que eu conheço o Alessandro mesmo lá de São Paulo que veio pra aqui pro Nordeste do canal Viagem Moto conheci através do Youtube o cara bacana e isso me motiva ao dia a dia às vezes eu atraso um pouquinho responder um comentário da galera um comentariozinho que o pessoal deixa lá mas é isso aí o que me faz me motivar é isso aí fazer amizades em primeiro lugar valeu Luiz obrigado até mais salve salve galera boa noite pra nós aí tranquilo tinha o P9 na área primeiramente aí agradecer ao Luiz Tamioça aí valeu mano tamo junto aí por por chamar a gente pra poder participar do quadro aí no seu canal do Youtube vamos lá o quadro se resume o que? o tema é o que me motiva a gravar e manter o meu canal no Youtube então o que me motiva a gravar é aquilo o Youtube todos sabem ou alguém que não sabe é uma rede social como se fosse um Insta o Facebook o Whatsapp e tal e você consegue fazer amizade e nesse ciclo de amizade que você cria tipo vai te fortalecendo entendeu? como se fosse no Facebook e tal você vai visita o canal do amigo prestigia o vídeo e tal deixa uma opinião alguma coisa e tem um retorno a pessoa vem e visita deixa um comentário deixa um like isso é gratificante entendeu? um ciclo de amizade que você cria a gente tem o nosso grupo Amigos e Motor Vlogs onde ali todo mundo tá um pra ajudar o outro né? às vezes você tem uma dúvida alguma coisa ali ou então você joga o vídeo a pessoa vai lá e comenta e tal isso isso é o que motiva entendeu? a amizade que te fortalece que você consegue que você consegue agregar eu tenho amigos de de longe aí tem amigos de Salvador é Rio Grande do Sul Ceará e por aí um mundão afora no nosso no nosso grupo do Whats aí entendeu? e isso isso é muito bacana você vai conhecendo gente nova é outras ideias e tudo isso vem pra somar quando tá no bem entendeu? e isso me mantém isso me motiva e mantém a minha vontade de continuar tendo o canal do Youtube e quando eu criei eu sempre assistia vídeo do tiozão do motoca cachorro Fabinho da Hornet e falava um dia eu vou criar um canal também entendeu? e vou querer quem sabe né? tem um igual os caras tem 100k de seguidores essas coisas mas depois que você entra pra essa plataforma você vê como é difícil mas é que lá aos poucos a gente tenta conquistar o nosso espaço entendeu? e como tem que ser breve eu acredito que ficou bem explicado quero deixar o meu agradecimento a todo mundo do grupo aí parceria forte tamo junto sempre se alguma pessoa depois de assistir o vídeo quiser se inscrever lá no meu canal se inscreve que eu vou estar retribuindo com certeza porque o nosso ciclo de amizade a gente tá chegando pra somar então obrigadão aí boa noite pra geral e que a gente consiga aí todos os nossos objetivos um abração tamo junto fiquem com Deus tchau tchau tchau